Três Lagoas é o corredor do tráfico de drogas. A maioria deste entorpecente sai da fronteira com destino às cidades do sudeste do país. Na última terça-feira, para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal interceptou um carro carregado com maconha. O Israel Espíndola tem as informações. Um homem foi preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas. O caso aconteceu na última terça-feira. De acordo com as informações, a Polícia Federal recebeu a denúncia anônima do tráfico de drogas. Uma equipe da Polícia Federal abordou este homem e o veículo que ele conduzia na BR Marejal Cândido Rondon, já no estado paulista. Ao ser abordado, os policiais federais encontraram a droga armazenadas no porta-mala em tabletes. O homem foi preso e a droga apreendidas e foram trazidos para a delegacia da Polícia Federal, aqui em Três Lagoas. A droga totalizou 200 quilos de maconha. Aqui na delegacia, o homem acabou confessando que foi contratado por uma terceira pessoa para conduzir o carro carregado de maconha até o interior paulista. A identidade, a idade deste homem e o local onde a droga seria levada não foram divulgados.